O meu nome é Ana Teresa Correia, tenho 13 anos e venho ler um chute de Percy Jackson e os ladrões do Olimpo para o concurso da voz à letra. Espero que gostem. És capaz de calar? Soa mais alto do que eu pretendia. Toda a turma riu e o Sr. Bruner interrompeu o seu discurso. — Sr. Jackson? — disse-lhe. — quer acrescentar alguma coisa. Corei até às orelhas. — Não, Sr. Professor, respondi. O Sr. Bruner apontou para um dos desenhos na estela. — Talvez possa explicar-nos o que esta figura representa. Olhei para a gravura esculpida e senti um enorme alívio ao perceber que se sabia do que se tratava. — É Crona engolir os filhos, certo? — Sim, respondeu o Sr. Bruner, pouco satisfeito. — E ele fez isso porque... Bem... Dei voltas ao cérebro tentando recordar-me. Crono era o Deus-rei. — Deus... — questionou o Sr. Bruner. — Titã! — precisei-me corrigir. E não confiava nos filhos, que eram os deuses. Então... Crono comeu-os, não foi? Mas a mulher dele conseguiu salvar o bebê Zeus, dando uma pedra a comer a Crono em vez do filho. Mais tarde, quando Zeus cresceu, obrigou o pai Crono a vomitar os seus irmãos e irmãs. — Que nojo! — exclamou uma das raparigas atrás de mim. — E então deu-se aquela grande luta entre os deuses e os titãs. Continuei. — E os deuses venceram. Escutaram-se algumas risadas do resto do grupo. Atrás de mim, Nancy Bobo Fito me memorou para uma amiga. — Como se isto fosse importante na vida real. Estou mesmo a ver alguém a perguntar-nos na entrevista de emprego. — Explique, por favor, o que levou Crono a comer os filhos. — E por que razão? — disse o Sr. Bruna. Parafraseando a excelente pergunta da menina Bobo Fito. É isso importante na vida real. — Apanhada! — resmuneou Grover. — Cala-te! — sibilou Nancy. A sua cara mais vermelha do que o cabelo. — Muito obrigada. — Obrigada. — Obrigada. E aí